Era, estou gravando aqui, não do meu cantinho que eu sempre arrumo, minha mãe ali, subindo, sei pra que, aí minha prima, né, tá comendo, tá tomando sopa e tomando garanã. Ó, aí, então mais ou menos toda minha família, meu irmão, não faça mim, nem me dê um delirista. Eu tenho, três primas, não, quatro, é, quatro primas que estão aqui, na verdade, cinco primas, porque tem aninha. É a minha prima pequenininha. Grita. Olha, 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 olha. Olha essa bequinha. É, olha. Eu não vou apresentar ela, não, porque senão ela vai gritar e o vídeo vai ficar bem longinho. Minha prima de novo, tá com vergonha, hein? Que tira. Ela, vamos ligar. Olha a minha prima, minha prima bebebinha. Ela tá falando, não sei, foi. Ei, Ana. Oi, Ana. Olha o vídeo. Olha. Essa é a minha prima, pequenininha. Perleu, gente. Eu vou mostrar minhas outras primas. Já mostrei duas primas, não sei, duas primas. Agora eu vou mostrar as outras primas. As outras primas são mais legais da gente. São um pouco maiores. São um pouco maiores. Olha a minha prima. É, eu mostrei minha terceira prima. É, terceira prima. É, terceira prima. Última prima. Pra última, não tem mais um. Tem mais outra e mais outra. E mais outra. E mais outra. Será? Ela de novo. Ela sempre aparece. Eu acho que ela não vai aparecer só hoje mesmo, porque depois ela vai embora. É, eu vou mostrar a minha outra prima, que é a irmã daquela que eu acabei de mostrar, que ela fez essa carinha. Ela tá rindo. Olha o bolo e as coisas. Isso, ele caiu aí. Que riqueira. Essa é a aniversariante, minha avó. Vó, aparelho aí no vídeo. O meu YouTube, o meu canal, que é... Minha outra prima. Mais outra prima, gente. Mais outra prima. Agora eu vou mostrar outra prima. É. Tem a outra, oé? Não, não é a outra prima, não. Ó. Mas... Não, tem essa, tem aquela, e tem a outra, que eu não faço. Outra, 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 outra. Ah. Misericórdia. É, vamos... Mostra a Tassini, que era a minha prima, ui. Ah. Minha tia. Ah. Para o meu canal, isso vai. Cadê a tua mãe, Vitória? Mamãe, mostra a app. Minha outra também. Minha outra prima. Sai daí, Ana. Olha, minha prima pequenininha. Sai daí, Ana, para derrubar essa moça. Sai daí. Aí, ela... Ela é bem pequenininha mesmo. E trela. Vamos, amor, não. Tá, olha a outra. Olha a outra prima que eu vou mostrar a misericórdia. Pera aí. Minha outra prima. Ei, ela parece, olha a outra. Só aqui, ó. Nós precisamos tapiar. Tem que fazer assim, ó. Tá. Não dá. Eu não tenho mais outra prima. Prima. Vamos para a outra prima que tá bem ali. Tá ali, ó. Meu ouvido, menina. Tu vai me deixar louca. Minha outra prima. É meu tímido. Essa prima. É meu tímido. É meu tímido.